Mas você sabe que hoje em dia eu fico me perguntando, difícil até você fazer as coisas ao vivo, né? Porque não pode falar mais nada. Não. É difícil e, obviamente, a gente nunca está na maldade, porque eu não tenho maldade com nada. Mas, às vezes, você pode ser levada para um contexto totalmente errado e não é maldade, porque eu tenho consciência que eu não tenho preconceito com nada. Mas, às vezes, você fala uma palavra que alguém que está morrendo de vontade de se doer, fala, nossa, não gostei, mas não é de maldade, pelo contrário. Então, você faz um trabalho todo social, ajuda, fala com as pessoas e, de repente, uma coisa que você fala, todo mundo cai matando. É, tipo, ninguém tem mais nada para fazer, não sei ficar policiando. É, é bem difícil, né? Eu fico pensando, tipo, em quem, em sua consciência, falaria algo... Tudo bem que tem gente que é doente, né? Tem gente malvada. Aí eu acho que é doença já. Mas quem, em sua consciência, falaria algo para machucar alguém, para ofender. É muito difícil, né? A gente morre de medo. No começo, também, eu falava, gente... Se eu falar alguma coisa... Eu não conseguia me mexer aqui, porque eu ficava, meu Deus, eu posso ser cancelada. Tipo, sei lá, alguma besteirinha, qualquer coisa que você fala. Não, e a loucura é que, nessa época que a gente está tomando conta das pessoas, que a gente está querendo inclusão, você cancela o outro que não está incluindo. Então, na realidade... Está incluindo nada. Não está incluindo nada. Porque, justamente, se a era é de inclusão, você deveria, então, incluir todo mundo. Até os que erram, porque vai incluir quem? Quem está falando, certo? Não, e todo mundo erra, né? Todo mundo erra. E aí, mudou tudo. Aí, não pode falar, criado, muda. Eu entendo. Mas, gente, você aprendeu que era um criado mundo. Não é que você está falando... Nem sabe... Eu entendo, mas não é... Você não quer ofender a pessoa. Só que, desde criança, você ouviu que aquilo era um criado mundo. Ah, tá bom. Agora, mesa de cabeceira. Ok. Só que, às vezes, você está programada para falar isso e não é de maldade. Por que você vai falar de maldade? Não, até desprogramar, né? A gente sabe disso. A gente tenta melhorar o vocabulário ali. Mas, às vezes... Não, igual eu estava falando com o Agra, que trabalha comigo. Que a vida inteira eu falei opção sexual. Não é? É não, é condição, né? Não, orientação. E a vida inteira eu falei opção sexual. Eu não sei se foi porque a gente foi ensinar... Não sei por quê. Antes falava opção? Não. Antes falava opção. É condição? Não. Orientação sexual. É. A diferença, gente. É quem quer, o que quer, eu não quero. É porque você, tipo, você não escolhe ser gay. É isso, né? Porque você não escolhe ser gay. Você nasceu, é. E aí, até você... E, assim, eu não sou, tipo, eu sou hétero. Sim. Até isso eu confundo, gente. Eu falo... Você é cis. Hã? Mulher cis. O que é cis? Cigênero. É, você é mulher que gosta de homem e é mulher que nasceu mulher. Tá. Agora tem até um nome pra isso. Cis, eu sou cis. Você é cis, mulher cis. E aí, eu fico, tipo, como não é o meu lugar de fala, falar disso, de LGBTQIA+, eu fico, tipo, gente, mas calma. Aí, eu... Hoje eu venho aqui, eu falei pro Águia. Orientação... Eu vim no carro. Orientação sexual, orientação sexual. Aí, eu falando com ele... Mas o povo fica bravo. Orientação. Fica bravo se falar que não é orientação sexual assim, não, né? Que tá errado. Tá errado agora. Gente, mas é muito louco. Tem que ter uma bíblia pra falar dessas. Gente, na realidade, tem um amigo meu, é muito engraçado, é que ele é gay. Ele fala, é tudo viado. É, mas é que quem tem propriedade pra falar, tipo, entende mais. Eu até fico falando, não, eu preciso me interar, saber, a gente convive com muita gente, a gente precisa saber o que a gente tá falando, né? É mais ou menos como é que a pessoa quer ser chamada, na realidade, né? Eu sou assim, lá no programa eu falo, como é que você quer que eu te chame? E aí, como quiser, a gente chama. Tá tudo certo. Não quero criar problema. Eu sou a Marcela McGowan, veio aqui, que é ela do BBB e tal, e ela falou assim, quando você não sabe, pergunta, sabe? Vai, pergunta, tipo, como você quer ser chamada, como você quer ser conhecida, tratada e tal. Acho que assim também é muito mais... Mais leve, né? Mais leve. Porque aí você não fica com medo ali de errar, né? Mas eu acho que a conotação também, a gente sabe quando a pessoa tá na maldade, né? Quando a pessoa tá de boa, você pode até falar uma palavra errada, mas você tá de boa. Quando a pessoa tá na maldade, você vê que ela já te olha estranho. Hum, entendi. É, mas agora, é engraçado, mas de novo, tá no mundo que a gente tá vivendo de inclusão, de paz e amor, só que não, né? Porque cada vez mais as pessoas estão se atacando. Ai, muita gente botando o dedo na cara, assim. Nossa, em vez de... Não era pra estar na paz? Aí, nossa, você falou, não pode, vai ser cancelado. Esse negócio de cancelamento e de ataque virtual é surreal. As pessoas sofrem muito. Muito. E, então, isso tá cada vez mais. Como é que é? E aí? E as pessoas pra defender isso? Pra que isso não aconteça. Uma pessoa erra e cai todo mundo matando. Oi? É, eu acho que deveria ensinar, né? Ao invés de... Não, tem que... Todo mundo erra, gente. Todo mundo. Não, é o que eu falo. As pessoas que... Vários comentários que eu vejo, assim. Ah, fulano isso, aquilo. Mas se a gente filmasse 24 horas da vida daquela pessoa... Amor. Se ela ficasse aqui exposta também ao vivo... É. É difícil dar a cara a tapa, assim, ao vivo. Não dá. É muito. Imagina você, 20 anos, gente. Muito, muito. Como que você lida com isso, assim? É que os tempos eram outros, né? Acho que se fosse... Eu não sei, a gente ia se virar. Eu, assim, eu nunca... Eu acho que eu nunca errei, assim, uma coisa que eu... Só uma vez que eu falei uma coisa, mas não era de propósito. Mas é muito difícil. Eu acho que a gente fica com a antena muito ligada quando tá ao vivo. De não falar isso, não falar aquilo. Mas eu acho que as pessoas tinham que olhar mais pra si próprias, em vez de ficar, sabe, querendo julgar. Eu acho que quando você julga a pessoa, na realidade, o que tá fora tá dentro. Então você tá vendo no outro uma coisa que você tem em você. Porque talvez você tá vendo no outro ali e você nunca vê outra pessoa. Como é que você vai julgar o que ele tá pensando, falando? Na realidade, a pessoa você nem conhece. Você não sabe se a pessoa tá nem... Se tem esse sentimento, se não tem. Então a gente deveria muito mais olhar pra si, nos nossos próprios julgamentos do outro, do que você ficar julgando o outro. Porque você tá olhando, na realidade, você tá falando de você, né? É você que tem isso dentro. É você que tá vendo aquilo. Então eu acho que as pessoas... Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, e falo isso muito pros meus filhos, deixa o outro. Ah, é isso, é aquilo. E aí, o que você tem com isso? O que é que tem? O que é que isso vai afetar a sua vida? Pensa na sua vida, que eu digo, resolver teus problemas, trabalhar, se divertir. O que é que o outro tem a ver com a sua vida? O que é que... Na realidade, no mundo budista, né? Que dizem que os sentimentos e as coisas acontecem, e você observa e você... Eu não sou assim. Você teria que manter a sua vida feliz, em paz, e só observar e tudo certo. Mas é uma utopia de você conseguir se manter equilibrada, independente do que os outros fazem, porque você também não sabe. E as pessoas são inesperadas. Às vezes você acha que a pessoa vai fazer um negócio, faz uma coisa totalmente diferente. Porque cada um tem uma visão da vida, né? Sim. Tem uma frase que diz, a gente julga os outros pelo que a gente é capaz de fazer. É isso. É o que tá dentro e tá fora. O que você tá olhando o outro é uma coisa que... A sua experiência. O outro, às vezes, nem tem ideia do que você tá falando. Sim. Nossa, sabe que eu tô tão numa fase, tipo assim... Antes eu tinha muito medo de... Meu Deus, você é cancelada. Meu Deus, tenho medo. Só que assim, eu... Eu vou errar, entendeu? Eu erro todo dia, porque é normal errar. Errar pra quem também? É. Porque, na realidade, não é que você fez uma coisa de maldade pra... É, mas pro outro... A gente... Nem Jesus agradou todos, né? É isso. Então, a gente nunca vai agradar. Então, eu já tô muito com esse pensamento, tipo assim... Ai, vai gostar de mim? Não vai gostar de mim? Eu achei que eu venha pra cá e eu te odiar. Mentira. Eu tô brincando, eu acredito. Tá que eu pariu! Ai, meu Deus, nunca mais vou no seu programa! Mas eu acho que isso também é muito... Nem tem mais no Cena By Night? Não, mas no Super Pop... Pode vir, tô brincando, tá brincando. Mas eu acho que isso de... A Bruna quer ir? Eu quero. Esses olhos dela, né? Nossa. É, esse lance de... Tipo, ah... Eu vejo muita galera que fica só julgando ali na internet, só apontando o dedo. Não tem o que fazer. Não tem. E é tipo... E caçar coisa, sabe? Vai caçando coisa só pra... É falta de sexo. Também. Você quer já chegar nesse assunto? Não, mas é. Porque a pessoa tá lá sem fazer nada. Sim. Entendeu? Vai fazer outra coisa, né? Eu até parando assim pra pensar no meu lado, e acredito que no lado da Tatá, que ela sempre fala a mesma coisa. A gente não tá tendo mais tempo de ficar de bobeira no celular, porque a gente tá trabalhando, a gente tá correndo atrás das coisas, a gente tá fazendo isso, isso, aquilo. Tipo assim, quando eu vou ver, eu vou pegar meu celular, tipo, nem fui atrás do Instagram de fofoca, tal. Mas nem vejo isso também. É isso que também dá uma inflamada ali, tipo, que a galera fica só crucificando, né? E quem dita hoje são esses Instagrams. Quem dita a pessoa que vai ser cancelada ou não? Eu acho que eu nem sigo. Me falaram isso, que tem um negócio, né? Outro dia tava me falando de um complô, que tem um que são todos. É muito louco isso. Ah, eu ouvi falar disso. Não, eu quis falar o seguinte, que dependendo do... Do que escrevem. É. Do que escrevem, tipo... Como escrevem, né? E vira verdade. Porque isso é muito louco. Uma pessoa mente, aí 30 sites vão e replicam isso como se fosse verdade. Você fala, peraí, mas... Da onde? Então, eu acho que no futuro vai ter uma restrição disso, uma lei. Não que você não possa fazer, mas eu acho que você deveria ser responsabilizado pelo mal que você causa às pessoas. Então, você fala assim, ah, fulana de tal é isso. Tudo bem, você pode falar, liberar a expressão. Só que eu acho que tinha que ter uma lei. Porque depois nunca mais sai o que você falou. Ah, você falou, fulana de tal é burra. Daqui a 100 anos, ah, fulana... Aí, se você brigar com a pessoa, ah, fulana brigou com ela porque falou que é burra. Quer dizer, repetem, repetem, repetem. Entendeu? Então, eu acho que tinha... Eu acho que em algum momento essa responsabilidade da internet vai acontecer e eu acho muito justo. Sabe o que eu achava, gente? Minha opinião? Que, tipo, deveria ser obrigatório você colocar seu CPF para criar a conta. Pronto. Eu acho justo. Coloca seu CPF e aí você cria a conta. Quantas contas você quiser. Mas tem o IP, né? Tem o IP, dá para saber quem é. Ah, mas é trabalhoso, né? Dá para saber. Aí vai atrás. O problema é que no Brasil não tem nem para nada. Difícil. Até tem, mas não rola muito. Eu acho que as leis deveriam ser mais respeitadas. As pessoas deveriam realmente ter medo. Então, se você processa alguém, você deveria receber o dinheiro. Porque eu acho que aí as pessoas teriam medo. Porque dói no bolso. Eu só não entendo por que que alguém vai no Instagram de outra pessoa, ou no Facebook, ou no Twitter, ou não sei aonde, para xingar. Você não tem mais nada para fazer? Eu não entendo. É, eu acho que deve estar com a vida muito... A pandemia, gente, acho que piorou muito também. As pessoas ficaram muito... Revoltadas com a vida. E muito em casa também. Muito disponíveis, eu acho. Nossa, mas aí é o que eu falo. Eu acho que a pandemia foi terrível. Mas eu sou muito grata. E eu vou explicar. Porque eu acho que de todas as experiências, a gente tem que tirar alguma coisa boa, claro. Claro que é muito difícil. Muita gente morreu de novo. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que eu usei esse tempo para crescer como pessoa. Para fazer coisas que eu nunca faria. Organizar coisas na minha vida. Projetos, coisas que estavam paradas na gaveta. E que tirou aquele fear of missing out, né? O FOMO. E você realmente começou a resolver as coisas. Sabe fear of missing out? Isso é uma síndrome de tipo, você está aqui, mas você quer estar lá. Você está lá, mas você quer estar lá. Nunca está bom assim? Nunca está bom. Então, você está aqui. Ah, você está vendo lá no Instagram. Está todo mundo viajando. Está todo mundo nas Maldívidas. Eu estou aqui. Sabe aquela coisa? Aí você está nas Maldívidas. Ah, o carnaval está rolando. São muitas possibilidades de você estar dividindo com todo mundo o que eles estão fazendo. Quando todo mundo ficou grounded, todo mundo ficou de castigo, ninguém podia fazer nada. Então, era você com você mesmo, você com a sua família, a sua realidade mesmo. Com o seu marido, com o seu namorado, com os seus filhos. E isso acabou, para mim, gerando um autoconhecimento do meu momento pessoal. De você realmente parar e não ter mais nada para fazer. Ter que se olhar, olhar para dentro e falar o que eu quero, o que eu vou fazer, vamos resolver. Porque senão você ficava lá parada, morta. Então, para mim, eu usei esse tempo para resolver um monte de coisa que eu nunca teria resolvido, sabe? Eu me mudei, saí do meu apartamento. Eu comecei a me entender como profissional, a parte da RedeTV, que eu sou uma profissional, tenho outras opções na minha vida. E eu acho que, para mim, foi benéfico essa questão de crescimento pessoal. Entendi. Tchau. Tchau.